Irmandade da Boa Morte Aqui em Cachoeira Pertinho de Salvador, 110 quilômetros mais ou menos A Irmandade, venha conhecer Pertinho aqui, Rãs Bahia, OITC do Carmo, Convento do Carmo Ali nós temos a Igreja A Ajuda Venha conhecer Sempre é bom um guia de turismo, credenciado pelo Ministério do Turismo Eu sou professor, doutorando, guia de turismo, bacharel em turismo Gestor de negócio em turismo Então venha conhecer Pertinho de Salvador Uma hora e meia mais ou menos, você chega aqui Antes você passa por Santa Amaro Ali na frente já temos Rio Paraguaçu Rio Grande Normalmente vai encontrar lá no Tupi Rio Paraguaçu Do outro lado são Félix Aqui ainda A Irmandade Da Boa Morte Uma festa maravilhosa Aqui no mês de agosto Venha conhecer aqui Cachoeira No Recôncavo Baiano Rio Paraguaçu E estar in Gonnaí Al enzyro Da Boa Morte Peixes